Município de Praia Grande, Estado de São Paulo Praia Grande é um município na região metropolitana da Baixada Santista, litoral sul do Estado de São Paulo, Brasil. Integra a região imediata de Santos e sua população aferida na revisão censitária do IBGE em 2010 era de 262.051 habitantes. Na estimativa do IBGE para 1º de julho de 2021, a população de Praia Grande era de 336.454 habitantes. É a terceira cidade mais populosa do litoral paulista, depois de São Vicente e Santos. Com uma área de 149,652 km², a densidade demográfica em 2010 era de 1.781,87 habitantes por quilômetro ao quadrado. A densidade estimada para julho de 2021 era de 2.248,2 habitantes por quilômetro ao quadrado. O município é formado pela sede e pelo distrito de Solemar. A cidade de Praia Grande tem uma das praias mais movimentadas do Brasil, tendo sido eleita pelo Ministério do Turismo como a quarta cidade que mais recebe turistas no país durante a temporada de verão, depois de São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. Na alta temporada recebe cerca de 1,86 milhão de turistas, mais de cinco vezes a sua população fixa. A cidade também teve uma rápida expansão, com crescimento de 56 mil habitantes entre 2000 e 2009, recebendo, em 2015, o título de Praia Grande é um dos 15 municípios paulistas considerados estâncias balneárias pelo governo paulista, por cumprirem determinados pré-requisitos definidos por lei estadual. Existem outros municípios que, não sendo estâncias balneárias, ainda assim são estâncias turísticas. Tal status garante a esses municípios uma verba maior por parte do Estado, através do Departamento de Apoio às Estâncias do Estado de São Paulo, para a promoção do turismo regional. Também, o município adquire o direito de agregar, junto a seu nome, o título de Estância Balneária, termo pelo qual passa a ser designado tanto pelo Expediente Municipal Oficial quanto pelas referências estaduais. Praia Grande forma junto com os municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Santos e São Vicente, a região metropolitana da Baixada Santista, criada pela Lei Complementar 815, de 30 de junho de 1996, tornando-se, assim, a primeira região metropolitana brasileira criada sem status de capital estadual. A região possui 1.765.927 habitantes, conforme a atualização do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgado em 2013. Até a chegada dos portugueses, no século XVI, as terras do atual município eram habitadas pelos índios tupiniquins. A região foi uma das primeiras colonizadas pelos portugueses no Brasil, quando da chegada de Martim Afonso de Souza no litoral de São Paulo em 1532. Martim Afonso funda a primeira vila brasileira, São Vicente, da qual o território que pertenceria à Praia Grande foi parte até 1967. No século XVI, Praia Grande, que estava estrategicamente localizada entre São Vicente Itanhaém, foi caminho do padre José de Anchieta, quando este viajava para Itanhaém. Nessa época, a região do município era conhecida como Praia da Conceição. No século XVII, na região em que hoje se situam os bairros do Boqueirão e do Canto do Forte, forma-se um núcleo populacional de caráter essencialmente agrícola e surgem vários sítios ao longo da atual orla de Praia Grande e no núcleo populacional anteriormente citado. Estes sítios produziam produtos agrícolas e artesanais, vendidos nas vilas de Santos e São Vicente. O transporte da produção era feito ou em canoas que percorriam o rio Piaçabuçu até o porto do Piaçabuçu, no atual bairro de Caeiras, ou saindo de São Vicente e chegando num porto, hoje localizado na atual região do Portinho. No início do século XX, com a abertura da Fortaleza de Itaipu, 1902, da Estrada de Ferro Santos Juquiá, 1912, e, principalmente, da Ponte Pêncio em 1914, investidores imobiliários se interessam pela faixa de 22,5 km de praias contínuas, que mais tarde seria a cidade de Praia Grande, e os sítios começaram a ceder lugar aos primeiros loteamentos. Nessa época, os banhos de mar em Praia Grande eram recomendados com fins terapêuticos, para tratar da saúde, por conta da concentração de iodo, mas com o passar do tempo, o banho de mar com fins terapêuticos foi perdendo importância. O movimento pela emancipação política de Praia Grande começou na década de 1950, devido à infraestrutura precária. Em 19 de janeiro de 1967, Praia Grande se desmembra de São Vicente, tornando-se um município, e o engenheiro Nicolau Paal foi nomeado Interventor Federal no município, com instalação provisória da Prefeitura no Oceã Praia Clube. Desde a década de 1960, Praia Grande recebia o turista de um dia, que vinha à praia para se divertir no mar. Não havia infraestrutura turística para atender o número de turistas. Vários ônibus chegavam e ficavam ao longo da praia. As famílias traziam o que comer e não se importavam com o lixo que produziam, sujando a areia, o mar, as ruas e as praças. Na década de 1980, a cidade ganhou um novo impulso para seu crescimento, com a inauguração da Ponte do Mar Pequeno, no trecho final da Rodovia dos Imigrantes, ligando a ilha de São Vicente à cidade, e resolvendo dois problemas de uma só vez. Além de desafogar o trânsito na saturada Ponte Pêncio, a cidade ganhava uma ligação direta à capital, sem a necessidade de se passar pelas cidades de Santos e São Vicente, a fim de acessar a Via Anchieta, então a única opção para se chegar à capital. Assim, Praia Grande passou a ser o balneário mais próximo da capital. Praia Grande tem divisa com os municípios de São Vicente, Nordeste, e Mongaguá, Oeste. Existem ainda limites marítimos com os municípios de Santos, Nordeste, e Guarujá, Leste, nas águas da Baía de Santos, que banha o extremo leste da cidade e se une ao Mar Pequeno através do Estreito do Morro dos Barbosas, onde fica a Ponte Pêncio. O rio Piaçabuçu, que nasce no centro geográfico da cidade, e serve de divisa com o município de São Vicente, desemboca no Mar Pequeno, transformando toda a zona leste de Praia Grande em uma península. O norte, noroeste e parte do oeste da cidade é serrano, onde a altura aumenta em direção ao norte, onde fica o planalto da capital. O restante da cidade é planície litorânea. Com 22,5 quilômetros de extensão, a costa de Praia Grande é dividida em 12 praias. Praia do Canto do Forte, com 1 quilômetro de extensão. Praia do Boqueirão, com 700 metros de extensão. Praia da Guilhermina, 1,7 quilômetro de extensão. Praia da Aviação, com 1,85 quilômetro de extensão. Praia da Vila Tupi, com 1,55 quilômetro de extensão. Praia Cidade Oceã, com 1,7 quilômetro de extensão. Praia Vila Mirim, com 1,56 quilômetro de extensão. Praia do Balneário Maracanã, com 1,8 quilômetro de extensão. Praia Vila Caissara, com 3,25 quilômetro de extensão. Praia Jardim Real, com 2,76 quilômetro de extensão. Balneário Flórida, com 2,28 quilômetro de extensão. E Praia Solemar, com 2,5 quilômetro de extensão. A economia da cidade está baseada na prestação de serviços, comércio e turismo. Na prestação de serviços, a cidade lidera na Baixada Santista em número de formalizações de microempreendedores individuais, MEI, e está entre as com o melhor desempenho do Estado. Se destacam laboratórios, profissionais liberais, serviços estéticos, empreiteiras e autônomos. No comércio, se destacam vias como as avenidas Presidente Kennedy, Presidente Costa e Silva, Marechal Malé, Vicente de Carvalho, Ayrton Senna da Silva, Avenida dos Trabalhadores, Presidente Castelo Branco e Milton Daniels. Além das marginais da Via Expressa Sul, Avenidas Ministro Marcos Freire e Roberto de Almeida Vinhas. No turismo, as praias são obviamente o principal destino, mas a cidade conta com diversas opções de biomas, rios, mangues, cachoeiras e região serrana, uma vasta história militar, Fortaleza de Itaipu, Aeroclube de Praia Grande, ruínas de bombardeios sofridos na Revolução de 32, a maior concentração de colônia de férias da América Latina, Avenida dos Sindicatos, com 10 mil leitos distribuídos em 55 colônias, e atrações artísticas e culturais, Palácio das Artes. Diferentemente de grande parte dos municípios brasileiros, Praia Grande não possui um bairro denominado Centro, mas sim quatro centros comerciais, explicado em parte por sua extensa área urbana. Sendo eles, Roqueirão, em conjunto com Forte, Intermares, Tudibastos e Guilhermina, é o maior, mais completo e serve de motor econômico do município. Cidade Oceã, segundo o maior centro, é o que mais cresce e desde a entrega da obra de ampliação do viaduto 6 da Via Expressa Sul em 2011, está em processo de fusão, com o centro do Quietude. Vila Caixara, concentra comércios e serviços da zona sul da cidade. I Quietude, localizado na periferia, é formado na sua maior parte por comércio popular, prestação de serviços e mês. O clima de Praia Grande é tropical úmido, não tendo meses secos, com verões quentes e invernos brandos, sendo o mês mais quente janeiro, com uma média de 25 graus Celsius e o mais frio é julho, com uma média de 19 graus Celsius. Obrigado por assistir!